Machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela veio guiando, vai tomar duzentos por hora Isso só pode ser coisa da Mirna! Pegou meu coração de frente nesse acidente A vítima doeu E agora nesse sofrimento Meu ferimento não estaria em lontura E o pior é que eu não tinha batido E eu não tinha batido Ah, covarde! Mirna! Você botou criolino no vidro de perfume? Botei, botei e botei Porque você não tinha nada que ter dado perfume que não era seu Ah, minha irmã, eu mato você! Não é isso! Não é que botou a sua! Vai, vai, vai! Minha menina, só vem com ela Vem com ela E devo a honra Não seja irônico, seu pai Ah, não estou sendo irônico, minha filha Acontece que em todos esses anos de vida em comum Sua mãe nunca se deu ao luxo de vir ao meu local de trabalho Tem um pedido a ser feito, Raul Mais um? E é que eu pague a conta do cabeleireiro Sr. Raul A sua família não tem condições de seguir adiante sem sua ajuda Dona Olivia pretende empenhar as joias enquanto vocês discutem o porvir As joias? Resolvi me sacrificar Vou empenhar as joias mais valiosas para que não diga que quero explorá-lo Empenharei as joias enquanto toma tenência e repensa sua atitude As joias que estão no cofre do banco Sim, quero que vá comigo até lá para retirar as joias Olha, Olivia Está fora de si Eu não vou deixar que desperdice o dinheiro das joias Dinheiro na sua mão não para Não, mas eu não estou entendendo Não vou abrir o cofre do banco Muito menos lhe entregar as joias Desisto, Olivia De mim não tira mais nenhum vimpenho Eu não queria te magoar Vejo tristeza nos seus olhos É que eu É que eu ainda tinha alguma esperança, Serena Foi tão mágico Ele, o céu O Rafael Ele me olhou E parecia que ele via dentro de mim Eu olhei o olho dele Mergulhei como se fosse um rio Eu já te falei, Serena Aconteça o que acontecer Eu vou estar sempre aqui do seu lado Serena Eu gosto tanto de você Mas o meu sentimento é generoso Eu quero que você seja feliz E se não é para ser comigo Que seja com ele Mas, mas se algum dia ele te machucar, Serena Eu quero ser o primeiro a saber Ele não vai me machucar nunca, Hélio Eu sei Serena O mundo, Serena, é muito pior do que você pensa E é disso que eu tenho medo Que o mundo te maltrate E se perca esse olhar tão inocente Serena O que faz com esse rapaz? É isso tipo de camera É fotワianna É isso que você sente Que a gente se sente E se sente